PENSO PENSO ALIMENTO TODOS OS DESEJOS EXORCISO AS MINHAS FANTASIAS TODO MUNDO TEM UM POUCO DE MEIO DA VIDA PRA QUE TER TER TEMPO DESPERIÇOANDO EMOÇÕES VILAR COM PEQUENAS PROVOCAÇÕES ATACO SE ISSO FOR PRECISO SOU EU QUEM ESCOLHO E FAÇO OS MEUS INIMIGOS SAUDAÇÕES AQUI TEM CORAZEM AOS QUE TÃO AQUI PRA QUALQUER VIÁGEM NÃO FIGO ESPERANDO A VIDA PASSAR TÃO RÁPIDO A FELICIDADE É O ESTADO IMAGINÁIO JNľBÚ JNĂBÚ 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 Não penso em tudo que já fiz E não esqueço de quem te amei Desprezo os dias risentos Eu aproveito pra sonhar enquanto é tempo eu rasgo couro com o dos dentes Vejo uma flor sem machucar As minhas verdades eu invento sem medo Eu faço de tudo pelos meus vermelhos Saudações a quem tem coragem Aos que estão aqui pra qualquer viagem Não fique esperando a vida passar tão rápido A felicidade é um salve imaginário Pestas, pês, 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 pês Pestas, pês, de olho no lanche Pense, pense, pense Pra que perder tempo, desperdiçando emoções Grilar, com pequenas provocações Ataco, se isso for preciso Sou eu quem escolho e faço os meus inimigos Eu rasgo fogo com os dentes Beijo uma flor sem machucar As minhas verdades eu invento sem medo Eu faço de tudo pelos meus desejos Saudações a quem tem coragem Aqui tô aqui pra qualquer viagem Não fique esperando a vida passar tão rápido A felicidade é o estado imaginário Pestante, peste, peste 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 Pestante, peste, peste